Terminada a contagem de votos, é com imensa alegria que constatamos a vitória do Partido Social-Democrata no círculo eleitoral de fora da Europa. Depois de uma campanha difícil nestes tempos de pandemia, e depois de ter passado por vários países e ter contactado pessoalmente muitos dos nossos concidadãos pelo mundo afora, esta vitória é saborosa. E é saborosa porque ganhámos as eleições neste círculo eleitoral. E é saborosa porque aumentámos em cerca de 50% a nossa votação. E portanto devo aqui, devemos todos, um agradecimento muito especial aos nossos concidadãos no estrangeiro, no mundo. E dizer-lhes numa palavra que contamos com eles, mas sobretudo que eles podem contar connosco. Até breve. Legenda Adriana Zanotto